Três israelitas foram baleados e mortos no posto fronteiriço entre a Cisjordânia e a Jordânia. O exército israelita disse que o atirador se aproximou do lado da Jordânia num caminhão antes de abrir fogo contra as forças de segurança israelitas que o alvejaram mortalmente. As autoridades locais encerraram a passagem até a Nova Ordem e a Jordânia está a investigar o tiroteio. O primeiro-ministro israelita já reagiu, Benjamin Netanyahu, Netanyahu condenou o ataque e relacionou-o com o conflito de Israel com o Irão e com os grupos militantes aliados, o Hamas e o Hezbollah. A Cisjordânia ocupada por Israel tem assistido a um aumento de violência desde o início da guerra. A Jordânia, que tem uma grande população palestiniana, declarou a paz com Israel em 1994, mas tem criticado as políticas de Netanyahu relacionadas com os palestinianos. A Cisjordânia ocupada por Israel tem assistido a um aumento de violência. A Cisjordânia ocupada por Israel tem assistido a um aumento de violência.